Fala pessoal, aqui é o Vini, sejam muito bem vindos ao meu canal. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar como fazer a mudança de idioma na câmera, na dashcam Xiaomi Yi. No caso, vocês podem ver que a minha câmera, ela está em chinês. Não é nada agradável, né? Então, primeiramente, o que vocês vão precisar para fazer isso? Vocês vão precisar da câmera, vão precisar de um cartão micro SD, vão precisar de um carregador forte o suficiente para manter a câmera carregada durante o processo. No caso, como vocês podem ver aqui, minha câmera está ligada na tomada. E está o LED aceso aqui, indicando que é carregando a bateria. Vocês vão precisar também de um computador com leitor de cartão. Então, um computador desktop com leitor de cartão, ou então um notebook que tenha leitor, tanto faz. Primeiramente, o que vocês vão fazer? Vocês vão precisar anotar o serial da câmera. Para isso, vocês vão no menu, informações, aqui nesse I. Isso aqui é um I, não está focando ali, mas tudo bem, é um I. Vamos apertar aqui. E vocês vão ver aqui, o serial da câmera. Começa com o CA, o serial vai até aqui, até o 23. Se vocês não quiserem olhar no menu, vocês podem olhar aqui embaixo. E também vamos ter o mesmo serial. Como vocês podem ver, ele começa no CA e termina com o CR1623. CR1623, é o final ali. Então, vocês vão abrir um documento. Vocês vão abrir então aqui, o notepad mesmo. Vão copiar aquele código todo ali. E vocês vão reparar, aqui no meio, que vocês têm CN, que é de China. Beleza? Bom, esse procedimento vai deixar o firmware de vocês em inglês. Que é muito mais fácil de ser entendido, certo? Não espere que ele fique em português, ele vai ficar em inglês. Ah, e antes que vocês prosseguam, preciso ressaltar para vocês. Esse procedimento eu fiz e estou publicando porque deu certo para mim. Mas, obviamente, eu não sou responsável em hipótese alguma se você fizer e der errado. Porque se você fizer alguma coisinha errada, você corre um sério risco de brincar a câmera para sempre. Acabou-se. Vai virar simplesmente um peso de papel. Nem para isso essa câmera serve se tiver brincada, porque ela é muito leve para ser peso de papel. Ok? Então, façam por sua conta e risco. Não vou responder pelos seus atos aí por qualquer problema que vocês causem no seu aparelho. Beleza? Então, essa primeira etapa é bem simples. Vocês estão vendo ali que eu já selecionei o SN, né? O CN. Vocês vão precisar simplesmente substituir por o S. Só isso mesmo. E vocês vão salvar esse arquivo como SN.txt Ativo, salvar como, escolhe aí a sua pasta, SN.txt e vamos salvar. Certifique-se de que está selecionado isso aqui. Agora eu tenho a pasta aqui, onde eu estou salvando os arquivos da câmera. Aqui está a pasta onde eu salvei. Eu sei que o arquivo serial, que eu salvei aqui, é o arquivo original. Que está, onde eu salvei, inclusive, o código completo e está com o CN bonitinho. É o código original da câmera. O SN é o que eu alterei. Ok? A opção minha é guardar os dois. Vocês não vão precisar. Vocês vão precisar só desse aqui, que é o que a gente acabou de alterar. Beleza. Agora, para não confundir, eu vou criar uma pasta nova aqui, chamada de ODE. Opção minha, novamente. Vou guardar o serial aqui dentro. Nós vamos precisar criar um arquivo aqui, chamado ENG Mode. Que vai liberar algumas opções extras na câmera. Se o Windows de vocês não estiver liberado, para vocês verem as extensões, como o meu aqui não está. Se eu coloco Renomear, não aparece a extensão. Vocês podem, como alternativa, abrir o bloco de notas. Simplesmente abram o bloco de notas. Não escrevam absolutamente nada aqui dentro. E vão em Arquivo Salvar Como. Eu vou localizar a pasta aqui, onde eu estou salvando os meus arquivos. Pasta Selecionar. Nós temos que mudar aqui embaixo, para todos os arquivos. Escolhem aqui, digitem aqui, ó. ENG. Mode. Só isso. Tá? Vocês não escreveram nada dentro do, lá no bloco de notas. Tem que selecionar todos os arquivos e escrever aquilo ali. Salva. Apareceu o arquivo aqui. Bom, aparentemente, o meu Windows aqui, ó, ele criou como um documento de texto. Isso não pode. Então, eu vou colocar para exibir as extensões de arquivo, porque a gente não pode ter um arquivo com extensão, para isso funcionar. Então, arquivo de ferramentas, opções de pasta, modos de exibição. Vocês vão desmarcar isso aqui, ó. Ocultar as extensões. Apliquem. Podem ver que apareceu aqui, ó, ingmode.txt. Nós temos que tirar aquilo ali fora. Fazer isso, ó. Ele vai perguntar se a gente confirma. Vamos confirmar, sim. E agora sim. Agora a gente tem um arquivo. Ó, temos um arquivo, é, como se fosse uma folha em branco. Beleza? Ok, chegou a hora então da gente copiar esses arquivos para o nosso cartão SD. Vocês vão, normalmente, botar o direito, tal, copiar. Então, abrir aqui o cartão SD. O ideal é que o cartão esteja vazio, mas não é obrigado, tá? Poder ver que está como o Fátio. Esse aqui é um cartãozinho de 2GB. Estou usando só para isso. E vou colar aqui dentro. Está feito. Agora a gente retira o cartão do computador e coloca na câmera. Com o cartão inserido na câmera, então, e o cabo de força conectado também, a gente liga ela. Reparem o que apareceu aqui. Nós temos o menu de engenharia dela agora. Onde temos várias opções. É aqui que a gente vai trabalhar. A parte de estar com o cabo conectado é muito importante, porque se falhar, se acabar a bateria dela, enquanto vocês estão fazendo esse procedimento, vocês vão acabar dando brick na câmera. Bom, no menu de engenharia, nós não vamos fazer nada. Nós vamos simplesmente sair. Apertem aqui, até ele descer ali. Encontrou o exit. A gente vai apertar aqui para confirmar a saída. Que por algum motivo não quer sair. Tem que apertar no REC, tá? E não é aqui, que é onde a gente confirma no menu normal. Ok. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai acessar o menu original dele. Que é apertando aqui. E vamos lá no final. Nesse ícone aqui, ó. Que tem essa... Essa seta curva. Que é o reset de fábrica. E vamos confirmar. Ele vai perguntar se a gente confirma. Apertar para cá. Confirmar. Não. Confirmar e ir direto assim. Ele está fazendo e vai resetar. Agora a gente sai de novo. Vamos apertar aqui. E vamos lá no informação. Lá no último. Vamos confirmar. Ó. Reparem ali. Mudou para o S. Beleza? Então ele já mudou o serial para o S. Então agora a gente vai desligar a câmera. Vai tirar o cartão daqui. Colocar de volta no computador. Bem galera. Agora a gente vai formatar o cartão. Eu gosto de usar esse programinha aqui, ó. Giformat.exe Link na descrição do vídeo, tá? Sempre acesse a descrição do vídeo. Para ver alguma informação complementar. E nós vamos selecionar o cartão. No meu caso é a unidade G. Cartão de 2 GB. Aqui podemos deixar... FOM32 mesmo. Quick Format. OK. Start. Vai dizer que vai perder tudo. Sim. Epa. Arquivo em uso. Tá. Eu vou ter que... É... Porque... Tá aberto... Tá aberto aqui, ó. Vamos fechar. Vamos tentar de novo. Vamos tentar então fazer pelo Windows mesmo. Vocês podem usar o do Windows, tá? Só que vocês não vão conseguir formatar em FAT32 pelo Windows. Se o SD de vocês for grande. Formatação concluída. Beleza. Por algum motivo o Windows já estava usando... Tinha se metido a usar o cartão. E não deixava formatar usando aquele aplicativo ali. Tá. Tá. Vazio. Agora a gente vai no site da Xiaomi. E vai fazer o download do novo... Da nova versão internacional do... Frameware da câmera. Ah. Muito importante, tá? É... Olhem. Esse início do código aqui de vocês, tá? A minha câmera é uma CA21. Eu vi relatos de que houve uma versão nova da câmera lançada agora em 2017. Que tem uma versão diferente dessa. Então, tenha em mente o que eu estou fazendo para essa câmera. E aparentemente, naquela nova versão... Se vocês fizerem dessa maneira que eu estou fazendo aqui, não funciona. Ou dá algum problema. Não sei direito qual é o... Qual é o empecilho que dá, porque eu não fui a fundo para ver, tá? Então, já ficam avisados aí. Ah. Ficarei atento a esse detalhe. Ok. Na tela de seleção de... Firmware. Reparem nesse aviso aqui, ó. Somente as câmeras vendidas para os Estados Unidos podem ser... Feito upgrade. Tá escrito errado aqui. UpGuarded. Seria UpGraded. A gente precisa selecionar o... O código inicial da câmera. A minha é CA21W. Câmera Status. Então, nós vamos selecionar aqui. Upgrade Firmware. Download. Firmware.b. Vamos ver qual é o nome do outro. Emergency Aid. É esse aqui que a gente precisa pegar, tá? FWCARC e tal, tal. Vamos colocar aqui o cartão. E vamos salvar. Ele pede um cartão de 8 a... Aqui, ó. Entre as instruções... Aqui embaixo, ó. Steps to upgrade e tal. Ele dá as instruções dizendo que ele pede um cartão SD de 8 a 32 GB classe 10 e 80 MB. Ele pede um cartão rápido. Porém, é pequeno o arquivo. Está salvo aqui no cartão. Eu acho que ele pede um cartão daquele tamanho ali, pra... É mais... É pra ter uma margem de segurança mesmo. Está salvo ali. Deve ser pra poder usar alguma outra coisa. Porque ele não vai... Não vai utilizar tantos dados assim. Tá? Está baixado o arquivo. Ok. Copiamos então o arquivo. Baixamos já direto aqui pra... Pro SD. Agora removemos o SD e plugamos de volta na câmera. O importante é que estejamos com a câmera desligada. Pra fazer isso. Tá bom? Na hora de colocar o cartão de volta. O cartão colocado. Agora eu estou momentando o cabo de força. Reparem a luz amarela. Está piscando. Sem mostrar nada na tela. Vocês devem aguardar. De acordo com o que diz aqui, ó. No item 5. Espere de 1 a 5 minutos. Até o update ser concluído com sucesso. E a câmera ser reiniciada. Então, estamos aguardando. Ainda está fazendo. Ó. Começou a piscar mais rápido. Reiniciou a câmera. Olhem que idioma que está aí. Prontinho. Agora, muito importante, tá? A gente vai precisar formatar o cartão antes de usar na câmera. Porque lembra que o firmware foi baixado ali pra dentro dele? Então. Como o firmware foi baixado ali pra dentro do cartão. Vamos ter que formatar o cartão. Porque senão ele vai tentar carregar o firmware toda vez que você ligar a câmera. Então eu vou formatar ele. Para limpar do cartão, então. Vamos colocar ele de volta. E ligar novamente a câmera. Opa. Deixa eu dar um pause enquanto eu faço isso. Melhor quando podemos usar as duas mãos, né? Estava segurando a câmera com uma e tentando colocar o cartão com a outra. Nós recomendamos um cartão micro SD classe 10 ou superior para uma experiência aprimorada. Velocidade de leitura é maior que 80 MB. Bom, esse meu cartão que eu estou usando aqui não é classe 10. Eu não sei se ele vai liberar o uso sim, mas vocês podem ver que já estamos usando ele em inglês. Pessoal, então é o seguinte. O cartão que eu estava usando para fazer o update do firmware, esse cartão aqui, ó. Ele não é classe 10, é um cartão bem antigo. Foi suficiente para fazer a atualização do firmware. Porém, na hora de ligar a câmera, vocês viram ali a mensagem que ele deu, né? Ele avisou que o cartão não é classe 10 e tal e travou naquela tela. Então, eu estou usando outro cartão aqui também, ó. Esse cartão é classe 10. E aqui vocês vão ver que a câmera com esse cartão sim, ela inicia normalmente. Colocado. Podem ver que já está gravando. E agora nós vamos mexer um pouquinho no menu para vocês verem que já ficou em português. Em português não, em inglês. Resolução da gravação. A gente vai com informações. Atualizado. O S no fim agora. Esse aqui é o password da Wi-Fi. Se vocês não alterarem, né? Ele tem configuração aqui. Isso eu não gosto, porque já fica selecionado o confirm. Então, normalmente fica selecionado o cancela, né? Nos softwares que a gente quer fazer. Por quê? Porque se a gente dá outro toque aqui, pô, vou formatar o cartão. Ferrou. Isso aqui eu vou cancelar. Eu não quero formatar. Desligado. Agora liga. Na verdade, eu não sei se tem opção para alterar a senha. Depois eu vou mexer mais e vou descobrir. O principal desse vídeo era a tradução. Então, como eu estava falando nesse vídeo, essa parte aqui eu gravei depois de ter feito aquele vídeo principal. que eu parei naquela tela azul. Então, a tela rosa. Então, aqui eu troquei o cartão para ver que está gravando bonitinho. Vou voltar aqui. Estava pausada a gravação, porque eu estava no menu. Agora ele está gravando de novo. E me deu gravação de urgência, porque eu bati a câmera. A câmera, ela faz isso, tá? Se você se envolve num acidente, por exemplo, ela sente uma chacoalhada, ela vai fazer essa gravação. Ela vai setar um arquivo que não pode ser subscrito pela câmera. Porque ela fica gravando em ciclos. Quando enche o cartão, ela começa a gravar por cima dos mais antigos. Nesse caso, ela salvou um arquivo equivalente a acabou de sofrer um acidente. E ela gravou esse arquivo aí e não vai gravar por cima. É uma proteção para não perder arquivo importante na câmera. Bom, vocês vão ver agora no final desse vídeo. Vai retornar aquela tela anterior lá, que eu estava com aquele outro cartão ainda. Mas vocês já viram aí que é necessário usar um cartão classe 10 para poder acessar essa câmera. Mais uma vez, né galera, não custa lembrar. Esse procedimento eu fiz, deu certo. Vocês viram aí qual era o serial da minha câmera. Qual era a versão dela. Se você tem uma diferente, talvez seja melhor você não arriscar. De qualquer maneira, se você resolver arriscar, faça por sua conta e risco. Não me responsabilize. Não venham me xingar nos comentários depois, porque vão ser devidamente banidos. Beleza? Esse tutorial é isso aí galera. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe ele, se inscreve no canal. Muito obrigado por assistirem e até o nosso próximo vídeo. Falou! Tchau! 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 Tchau!